Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está Deus enviou seu Filho amado Para nos salvar e perdoar Na cruz morrer por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Ele está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu nem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos No meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chega a hora Em que a morte Enfrenta Sem poder Sem viver Sem viver Verei Verei Vitória Verei Verei Na glória O meu Jesus Que vivo Que vivo está Ele está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor 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 não há Temor não há Mas eu vencer Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Que está Que está Nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Ele vive Ele vive Ele vive Posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Porque Ele vive É dia de viver É dia de viver É dia de viver Temor não há Mas eu vencer Eu sei Eu sei Que a minha vida Eu sei Que a minha vida Que está Nas mãos Do meu Jesus Que vive Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá E quem vive E crê em mim Não morrerá Eternamente João 11, 25, 26 Inúmeros são os versículos bíblicos Que falam Da ressurreição De Cristo Atos 3, 15 Diz Vocês mataram o autor da vida Mas Deus o ressuscitou dos mortos E nós somos testemunhas disso 1 Coríntios 1, 5, 15, 1 E se Cristo não ressuscitou Inútil é a fé que vocês têm E ainda estão em pecados 1 Tessalocenses 1, 10 E esperar dos céus Seu filho A quem ressuscitou dos mortos Jesus Que nos livra da ira Que arde e vir Então Não temos mais o que temer Pois nosso Salvador Ressuscitou Ressuscitou Salvador Salvador Lavou Meus pés E hoje E hoje aos teus pés Estou Nosso pecado Carregou Com majestoso Com majestoso és A Cristo A Cristo Todo louvor Teu nome Deus É vencedor A Cristo A Cristo O rei Todo louvor Não tenho mais o que temer Eu tenho paz Eu tenho paz em ti Jesus morreu naquela cruz Para salvar a mim Teu nome Deus É vencedor É vencedor A Cristo O rei Todo louvor Teu nome Deus É vencedor A Cristo O rei Todo louvor Pelo Espírito de Deus Pelo Espírito de Deus Vou das cinzas ressurgir Jesus Jesus Ressuscitou E vivo Estar em mim Em Teu nome Vivo Estou A vitória Tenho Em Ti Jesus Ressuscitou E vivo Estar em mim Pelo Espírito de Deus Vou das cinzas ressurgir Jesus Ressuscitou Jesus Ressuscitou E vivo Estar em mim Pelo Espírito de Deus Pelo Espírito de Deus Vou das cinzas ressurgir Jesus Ressuscitou E vivo Estar em mim Em Teu nome Vivo Estou A vitória Tenho Em Ti Jesus Ressuscitou E vivo Estar em mim Onde estaria sem Ti? Eu não teria nada não Onde estaria sem Ti? Eu não teria nada A tumba que o abriou Vazia agora está Seu corpo não está Mas está A morte Ele vem ser A morte Ele vem ser Ele vem ser Seu nome Deus É vencedor A Cristo Rei Todo louvor Teu nome Deus É vencedor A Cristo Rei Todo louvor Pelo Espírito de Deus Vou das cinzas ressurgir Jesus Ressuscitou E vivo Estar em mim Em Teu nome Vivo Estou A vitória Tenho Em Ti Jesus Ressuscitou E vivo Estar em mim Pelo Espírito De Deus Vou das cinzas Ressurgir Jesus Ressuscitou E vivo Estar em mim Em Teu nome E vivo Estou Estar em mim Estar em mim E vivo Estar em mim Glória a Deus Glória a Deus A tumba A tumba está vazia Que bom Que a tumba está vazia E se a tumba está vazia Nós podemos ter certeza Que foi promessa dele Que ele sempre estaria comigo E com você Sempre Pastor Idelson Sempre usa Aquela poesia De pegadas na areia Parece até que fica repetitivo Mas aquela poesia Nos mostra realmente Que a gente pode ter dúvidas Glória a Deus Não sei se você nunca teve dúvidas De que ele pudesse ter te esquecido Por determinados momentos Mas tem pessoas Que já passaram tantas lutas Que já se perguntaram E já perguntaram pra Deus Senhor Esqueceste de mim? Mas ele te carrega no colo Meu irmão Ele carrega a mim Já carregou tantas vezes E vai te carregar Todas as vezes Que for necessário Porque é promessa Em Josué 1.9 Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde você andar Juízes 6 Então o anjo do Senhor Apareceu a Gideão E lhe disse O Senhor está com você Poderoso guerreiro Poderosa guerreira Sempre comigo Sempre contigo Todo meu dia E eu entoar É para o agora Cada lágrima Que eu derramar É para o adorar Toda melodia Que eu entoar É para o adorar Toda lágrima Toda lágrima Que eu derramar É para o adorar Na alegria Ou na dor Eu cantarei E em meio às lutas Não me calarei As batidas do meu coração Tu conheces o bom passo Olha dentro de mim Olha dentro de mim Não preciso fingir Me conheces Eu preciso de ti Me conheces Eu preciso de ti Me conheces Eu preciso de ti Me conheces Estarar Estarás Estarás Andarás Sempre comigo Estarás Andarás Andarás Sempre comigo As batidas Com meu coração Estarás Olhas dentro de mim, não preciso fingir, me conhece Eu preciso de ti, me conheces Eu preciso de ti, me conheces O meu deitar, o meu respirar, toda a minha vida é pra te adorar O meu deitar, o meu respirar, toda a minha vida é pra te adorar Estarás, andarás sempre comigo Estarás, andarás sempre comigo Estarás, andarás sempre comigo Estarás, andarás sempre comigo De ti eu quero mais E mais, e mais, de ti eu quero mais E mais, e mais, de ti eu quero mais E mais, e mais, e mais De ti eu quero mais De ti eu quero mais Mais, e mais, 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 de ti eu quero mais Como é que tem que estar noiva A igreja tem que vir Como é que a igreja vem Fazendo barulho E barulho de milagre, gente O que a gente precisa fazer é barulho de milagre Ainda mais em tempos de pandemia Concorda? Quem assistiu o filme O filme 2000 Sabe que na última cena Depois que acaba tudo Mostra um senhor numa praça com uma placa, né? Que foi a primeira cena do filme E aí quem fica diz assim Não é que aqueles doidos tinham razão? Aqueles doidos tinham razão Então muitas vezes Nós somos taxados de doidos mesmo Por muita gente Mas que a gente possa perseverar Porque o noivo vem O noivo vem A igreja tem que estar fazendo barulho E barulho de milagre Até que ele venha Esse barulho de milagre precisa levantar Um exército de vidas Precisa ouvir Precisa acolher A gente precisa aprender isso Para que o noivo venha E encontre a igreja preparada O noivo vem O noivo vem O rompendo em glória O noivo vem glória O noivo vem glória O noivo vem glória O noivo vem glória E reflete a glória O noivo vem glória O noivo vem glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas Do inferno Com barulho de milagre Levantando o rumo O exército de vidas É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria forças pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo, não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Louvando como Paulo e Silas na prisão. Movendo o grande céu, estremecendo o chão. Assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase dois mil anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte e nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo e está lá. Brilhando em toda parte a igreja vem. Quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem. Como aquele que brilha mais que há muito sol. Dissipando as negras, destruindo o mal. A sua base é um refletor de glória. O céu derrama a glória. Porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno. Um barulho de milagre levantando um exército. É a igreja santa. É a igreja santa. A que perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase dois mil anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte e nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descanse o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte a igreja vem. Quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem. Como aquele que brilha mais que a luz do sol. Dissipando as negras, destruindo o mal. A sua base é um refletor de glória. O céu derrama glória. Porque a igreja vem. Arremetando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando um exército divino. É a igreja santa. A que perseguida. O noivo vem aí. A igreja está se preparando. Pra cantar no coral. Junto com os anjos. O noivo vem aí. O noivo vem aí. A igreja está se preparando. A igreja está se preparando. A vida é a luta. E frente a glória. A igreja está se preparando. Mas que a luz do sol. Dissipando as negras, destruindo o mal. A sua base é um refletor de glória. O céu derrama glória. Porque a igreja vem. Arremetando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando um exército divino. É a igreja santa. A igreja está se preparando. 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 Eu disse que ao redor do trono existe um rio. Onde eu posso descansar, diz a canção. Mas eu sei que João viu. Você também sabe que João viu. Em Apocalipse 21, de 1 a 4. Apocalipse 21 e 22 descreve a Nova Jerusalém em detalhes Mas do 1 ao 4 diz que é uma realidade indescritível Se é revelada ali através de símbolos O livro de Apocalipse nos mostra que a Nova Jerusalém não é apenas uma cidade Ela é muito mais do que isso A Nova Jerusalém é a própria noiva do Cordeiro E a canção diz que eu posso descansar nesse rio Mas eu não vou precisar descansar Porque não teremos a função nem dor Mas já perceberam que a visão de João nos remete a uma contemplação Eu não digo prazer porque prazer nos remete ao prazer carnal, terreno Mas o que o João viu e o que o João descreve Nos traz a impressão de muita alegria De contemplação De felicidade Então nós temos a garantia dessa Nova Jerusalém Glória a Deus por isso João viu o trono morada de Deus Santa cidade Santa cidade Jerusalém Só luz brilhava como um cristal Tanta beleza É sem igual ao redor do trono Existe um rio, a árvore da vida Sim, ele viu Sim, ele viu Eu quero ir pra esse lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém 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 Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Cidade de luz Pois o próprio mestre Pois o próprio mestre Ilumina-se ao Perto está o dia Em que subirei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir Pra este lugar Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Cidade de luz Irei abraçar Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade 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 de luz Cidade de luz Jerusalém 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 Cidade Lisusalém Houssa Rosanta Cen Nas alturas Rosana Pra sempre Pra sempre Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Jerusalém Morada de Deus Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Glórias a Deus O que nós vimos Nesse instante A junção De vários grupos Musicais da nossa igreja Da nossa missão E o resultado Ficou fantástico Na minha visão Porque todo louvor Toda glória É para o nosso Pai Celestial E aí nós estamos Numa semana Onde estamos Comemorando O Natal E eu quero te fazer Uma pergunta Não só você Que está aqui no templo Mas você que está aí Também na sua casa Jesus já nasceu Pra você? Que você possa Parar por um instante E refletir sobre essa pergunta De acordo Com a história Descrita No livro de Mateus No livro de Lucas Jesus nasceu Em Belém Na província romana Da Judéia E Jesus Cristo Nasceu Num estábulo O contexto Traz Alguns episódios Interessantes E dentro Desses episódios Traz ali O relato De pastores Também Um episódio Envolvendo Magos Em algumas Outras versões Alguns reis Também O episódio De que Os anjos Proclamaram O Salvador Então dentro Desse Contexto De Natal De nascimento De Jesus Cristo Tem esses episódios Que nos chamam A atenção Que nos levam A pensar Jesus Cristo Já nasceu Para mim Jesus Cristo Já nasceu Para você Essa é a pergunta Que fica E o que nos ensina A história De Natal A história Do nascimento De Jesus Cristo O que nos ensina Nessa história De Natal É que Deus fala De diversas Formas Aos homens Que a verdade Deve ser Buscada Seriamente E que a finalidade É a adoração A Deus O que Deus Nos ensina Com a história Do Natal Aos sábios Aqueles homens Que foram Que perseguiram Uma estrela E foram Até Aonde Jesus Cristo Tinha nascido Aos pastores Por meio Dos anjos Que os avisaram Que havia Nascido O Salvador E também Nos ensina Que Simeão Foi orientado Pelo Espírito Santo Em Lucas Capítulo 2 Versículo 26 Se você abrir A sua Bíblia Vai estar lá Relatado A história De Simeão Lucas Capítulo 2 Versículos A partir Do 26 Na minha versão Diz assim A palavra Do Senhor Havia em Jerusalém Um homem Chamado Simeão Homem Este justo E piedoso Que esperava A consolação De Israel E o Espírito Santo Estava sobre Simeão Revelara-se O Espírito Santo Que não passaria Pela morte Antes De ver O Cristo Do Senhor Movido pelo Espírito Foi ao Templo E quando Os pais Trouxeram O menino Jesus Para fazerem Com ele O que a lei Ordenava Simeão O tomou Nos braços E louvou A Deus Dizendo Agora Agora Senhor Podes Despedir Em paz O teu Servo Segundo A tua Palavra Porque Os meus Olhos Já viram A tua Salvação A qual Preparaste Diante De todos Os povos Luz Para a revelação Aos gentios E para a glória Do povo De Israel Estavam Ali O pai E a mãe Do menino Admirados Do que Dele Se dizia Simeão Os abençoou E disse A Maria Mãe Do menino Eis que este Menino Está destinado Tanto Para a ruína Como Para levantamento De muitos De Israel E para ser Alvo De contradição Também Uma espada Traspassará A sua própria Alma Para que se Manifestem Os pensamentos De muitos Corações Como Jesus Foi recebido Quando nasceu Se você Abrir o livro De Mateus No capítulo 2 O versículo De número 10 Vai estar escrito E vendo Eles A estrela Alegraram-se Com grande Intenso Júbilo Outrora Como hoje Jesus Jesus foi recebido De diferentes Maneiras Ele foi recebido Com ansiedade Pelos magos Que o buscaram Mas também Foi recebido Pelos pastores Que o receberam Com grande Alegria Jesus Cristo Foi recebido Por Simeão Por Simeão O ancião Que o recebeu Com muito louvor Mas também Jesus Cristo Foi recebido Pelos religiosos Que ficaram Indiferente Ao seu nascimento Ao seu Objetivo Jesus Cristo Jesus Cristo Foi recebido Por Herodes Que ficou Cheio de ódio No coração Porque quando Saiu a notícia Que havia Nascido O rei Dos judeus Herodes Se sentiu Ameaçado Que menino É esse Que vem Para tirar O meu reinado Onde Está esse menino E Herodes Então começa A colher Informações A buscar Saber Onde Estava O rei Dos judeus E aí Sem saber O paradeiro De Jesus Cristo O rei Dos judeus Nascido Numa manjedoura Herodes Então toma A decisão De matar Todos os Meninos Primogênitos Até dois anos Porque matando A todos Com certeza Ele mataria Aquele Que estava Sendo uma Ameaça Ao seu reinado E aí Orientados Pelo Espírito Santo Maria e José Fogem Para o Egito E lá Se escondem E ficam Por lá Até que Herodes Adoece E morre E aí então Eles retornam Então O nascimento De Jesus Trouxe alegria Para alguns Mas trouxe Também Muita Preocupação Para outros E Herodes Tinha essa Preocupação Os religiosos Daquela época Ficaram Indiferentes Porque eles Porque eles Imaginavam Que o rei Dos judeus Viria De um lugar Não Nunca De uma Mangedora Não Nunca De um Estábulo Não Nunca Filho De um Carpinteiro Lá De Nazaré Eles esperavam Algo Grandioso Temos Temos estudado Na nossa Escola Bíblica Dominical Muitos Mesmo Vendo Os milagres De Jesus Queriam Sempre mais Mais E mais E faziam Comparações Como Jesus Foi recebido Quando nasceu Como Nós Devemos Recebê-lo Devemos Recebê-lo Com alegria Assim Como Os magos O receberam Assim Como Os pastores O receberam Assim Como Maria Assim Como José O receberam Nascimento Nascimento É algo Que as vezes A gente Fica Pensando Como é O nascimento E eu trago Eu busquei na minha memória O nascimento Do meu neto O meu neto Muito esperado Mas havia Uma possibilidade Do meu neto Nascer Com alguma Deformidade Então Nós Durante Todo o Período De gestação Oramos Entregamos Tanto a minha filha Quanto O bebê Que ela Estava gerando Nas mãos Do senhor E quando Eu cheguei No hospital Meu neto Já tinha Nascido Eu pedi Permissão A minha filha Tirei Toda A roupinha Do meu neto Para ver Parte por parte Do corpinho dele E ali Eu glorifiquei Ao senhor Porque ele Nasceu 100% Perfeito Essa magia Do nascimento É fantástica O nascimento É algo Que A gente não consegue Explicar Porque gera-se E o nascimento Não só Às vezes De gerar Uma criança Ou o nascimento De uma planta Que você pega Lá germina E cuida E ela Nasce Mas também Tem nascimento De muitas Amizades Nasce Amizades E elas Se perduram Aí eu Tento imaginar A amizade Que Jesus Cristo Tinha com os Seus discípulos A amizade De Paulo E Silas A amizade De Josué E Caleb Amizades Que um dia Nasceram E aí Cultivaram Cultivaram Essa amizade Mas houve Um nascimento Cuidaram Para que isso Continuasse Quem é Jesus Muito se fala Que você pode Ter ouvido Falar Muitas pessoas Às vezes Dizem Que todos os Caminhos Levam a Deus Mas a Bíblia A Sagrada Escritura Ela declara Que só Jesus Cristo É o caminho Só Jesus Cristo É a verdade Só Jesus Cristo Que vai Nos levar Ao Pai Se não for Por Jesus Cristo Nós não chegamos A Ele Quem é Jesus? E a pergunta Que fizemos No início Jesus já Nasceu Para você? Aí na sua Casa Jesus já Nasceu Para você? Para cada Pessoa Jesus pode Nascer Em um Momento Diferente Para o Cego Bartimeu Por exemplo Jesus Nasceu Em Jericó No momento Em que Ele foi Curado Da sua Cegueira Para a mulher Do fluxo De sangue Jesus Nasceu No caminho Da casa De Jairo Quando ela Simplesmente Tocou Nas vestes De Jesus Para a Samaritana Jesus Nasceu Junto Ao poço De Jacó E ali Jesus Oferece Água Viva Para aquela Mulher Jesus Então Nasce Para ela E Jesus Continua Nascendo Para você Que está aí Na sua Casa Se Jesus Ainda não Nasceu Para você Esse é o Momento Para alguém Que está aqui No templo Nesse culto Especial De Natal Se Jesus Ainda não Nasceu Para você Esse É o Momento É o Momento De reconhecer Que Jesus Cristo É o Único Que nos Levará A Jerusalém E eu Quero Quero convidar Mais uma Vez O Nosso Nosso Grupo Essa junção De todos Os grupos Para nessa Noite Proclamarmos Que Jerusalém É para todos Nós Porque Jesus Cristo Foi preparar Essa morada Especial Jesus Cristo Pode Nascer Para você Nessa Noite Basta Você Abrir O Seu Coração E Deixar Jesus Cristo Fazer Morada Assim Como a Samaritana Deu a Oportunidade Para Jesus Cristo Assim Como aquela Mulher Que Creu Que Bastava Tocar Nas Vestes De Jesus Cristo E Ela Seria Curada Jesus Cristo Também Pode Nascer Na Sua Vida Hoje Esse É o Momento De Nos Prepararmos Para Ir Morar Com o Pai Nessa Jerusalém Maravilhosa Enquanto Mais uma Vez Vamos Cantar Jerusalém Que Você Possa Fazer Essa Essa Autoanálise E Responder Essa Pergunta Jesus Cristo Já Nasceu Para mim Vamos Louvar Um Senhor Música 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 João viu o trono, morada de Deus Santa cidade, Jerusalém Sua luz brilhava como um cristal Tanta beleza, é sem igual Ao redor do trono, existe um rio A árvore da vida, sim, Ele viu Eu quero ir pra este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar com meu Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz João viu os santos louvando ao Senhor Digno é o Cordeiro de honra e louvor Não viu mais noite Nem escuridão Pois o próprio Mestre Ilumina a cião Perto está o dia em que subirei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir pra este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Vou caminhar nas ruas de ouro Jerusalém Irei abraçar Irei abraçar O meu Mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade 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 de luz Cidade de luz Jerusalém 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 Cidade de luz Cantai Ó Santa Ave Rosana Nas alturas Rosana Pra sempre Pra sempre Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Jerusalém Morada de Deus Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Glória a Deus Uma lembrança Para cada um dos irmãos De coração Que a nossa igreja Preparou Além é claro Desse musical Também Uma lembrança Para cada um dos irmãos Presentes no culto Eu gostaria Do inferno E a grande diferença Entre o nascimento físico E o nascimento espiritual É que quando nós Nascemos fisicamente Nós não temos A mínima compreensão Da grandeza Da profundidade Da largueza E da altura Do amor De Deus Mas quando nós Nascemos espiritual Espiritualmente Nós temos Nós temos A exata compreensão De que Jesus Cristo É o Messias E o Filho De Deus E que o seu Serviço Sacrificial É sobre modo Valioso Relevante E importante Para nós Quero Aproveitar a oportunidade Para agradecer A Deus Pela vida Daqueles que Se empenharam Sobre modo Para apresentar Esse trabalho Esse louvor Nessa noite Para honra e glória Do Senhor Agradecer o Pastor Idelso Pela palavra Que nos foi trazida Nessa noite Agradecer a presença Dos irmãos E pedir para que O Senhor Possa gerar Em nós O desejo A alegria De compartilhar Essa mensagem De esperança E de salvação Sobretudo Para aqueles Que ainda Não conhecem Jesus Que Deus Possa Recompensar A cada um De nós E que nós Possamos Continuar Independentemente Das circunstâncias Adversas Possamos Alegremente Compartilhar O pão Da vida Que é Jesus Porque um dia Nós Misericordiosamente Fomos Alcançado E nossas Almas Foram Saciadas Da fome Que ninguém Poderia Suprir Que Deus Nos abençoe Amém Ó Deus Amado Nós queremos Te agradecer Pelo Teu Infinito Amor Para Conosco Nós Reconhecemos Que não Merecíamos Mas o Senhor Decidiu Por vontade Própria Nos levar A Jesus E nos capacitar Para que pudéssemos Compreender Tamanho Amor Do Pai Por nós Revelado Em Cristo Jesus Teu Filho Amado E nós Te agradecemos Ó Senhor Por esta noite Por estarmos Aqui Porque Tu Tens Preservado As nossas Vidas Mas Sobretudo Te agradecer Pela salvação Em Cristo Jesus Queremos Te agradecer Pela vida Dos irmãos E das irmãs Que se empenharam Sobremaneira Na apresentação Desse louvor Para a honra E glória Do Teu Filho Amado Jesus Que Tu Continues Ó Deus Abençoando-nos Guardando-nos Protegendo-nos E enchendo-nos De entusiasmo E de alegria Para compartilhar Para compartilhar A graça Salvadora Do Senhor Jesus Cristo Por isso Senhor Nós somos Eternamente Gratos Por tudo E por este Amor Infinito Demonstrado Por nós Na cruz Do Calvário Que o amor De Deus Pai Que a graça Salvadora Do Seu Filho Amado Jesus Cristo E as consolações Do Espírito Santo Do Senhor Reposem Sobre todos Nós E sobre Todo Israel De Deus Na face Da Terra Agora E para sempre Amém E amém Que Deus Nos abençoe Amém 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 Obrigado.